Vamos em frente, quiz! Teste de conhecimento. Vamos para o nosso quiz de hoje. Qual o nosso quiz de hoje? Translate to English in two different ways. Traduza para o inglês de duas maneiras diferentes. Primeiro, escreva para mim aí em inglês, eu entendo. E segundo, temos uma segunda atividade? Sim. A segunda é para dizer de uma maneira só. Como que eu digo em inglês, aqui vamos nós novamente. Escreva para mim, enquanto eu dou alguns segundos para você responder. Você pode ir colocando aí nos comentários da live. Ou você, se estiver assistindo isso como um vídeo isolado, pode responder nesse post. Como eu digo em inglês, eu entendo. E como eu digo em inglês, aqui vamos nós novamente. Responde aí para mim. Vamos ver se alguém vai responder. Cuidado, Mariana, com I understand. O som está certo, mas a grafia precisa melhorar. Cleonilda, I understand. Good, Cleo. I see, I understand. Very good, Vera. Luciana Pacelli. Luciane. I understand. I understand. Cuidado, Tennyson. I'm understand. Quase. Vital. I understand. I see. Mariana, let's go again. A segunda, gente. Quem mais responde a segunda? Aqui vamos nós novamente. Não cole da música, mas vá na linha da música. Legal, Vital. Pequena inversão. Está quase lá. Vamos gabaritar? Vamos gabaritar. Primeira, eu entendo. I understand. I see. Pode ser I understand. Mas I see não é. Eu vejo, professor. É. Mas eu vejo no sentido de eu entendo. Ok? E segunda, aqui vamos nós novamente. Here we go again. Here we go again. Aqui vamos nós de novo. E não, we here go again. Here we go again. Esse é o gabarito. Parabéns quem acertou. Parabéns quem tentou. Você pode refazer o quiz depois de um tempo. E ver que resultados você tem. Vamos ir. Chega! Chega dessa situação de ainda não estar fluente em inglês. Agora você vai falar inglês. Tem acesso aos melhores conteúdos e cursos gratuitos do Brasil. Siga o nosso perfil. Se inscreva em nosso canal. Curta a nossa página.